Fala galera, salve, salve! Fala galera, aqui é o Edu, eu sou o Edu também, se alguém tiver que pagar royalty por isso é ele, porque eu uso não há mais tempo. É isso aí galera, bem-vindos novamente ao nosso canal, e eu gostaria de desenganar todos, nada disso. Fala galera, SargentoHawk1967, você está no Momento Nós Nerds, é isso aí, vamos lá, sexta-feira, pouquinhas notícias, em geral eu falo muito mais do que isso, tem muito mais notícias do que isso, mas vamos lá. Retroar Competitivo The Retro Game Arena, é um jogo de PC que tem acesso antecipado no Steam, e você já pode pegar aí, se vê aqui a mensagem, a mensagem que chegou no nosso, uma mensagem temporal, receptor de mensagens temporais. Entrei na onda do release dos caras e fiz essa mensagem com esse texto assim, uma fonte diferenciada, né? Então vocês podem entrar aqui, conhecer um pouco mais do jogo aqui, e participar do campeonato, ok? Ó, Command Conker, pra galera que curte mexer no código fonte, é liberada dessa vez. O que você pode fazer? Você pode fazer mods para o jogo. É, pra quem joga Command Conker, lá das antigaças, moro, que joga desde os antigões, que jogou zero hora pra caramba, como eu, meus amigos de La House, o Claudio, o Yuri, tá? Vai saber aí como é divertido, às vezes, você jogar com mod, você poder criar, botar alguma modificação no jogo, e jogar mais algumas horas a mais do jogo, curtindo as diferenças. Alguns são puristas, não gostam muito, outros nem tanto, mas é sempre divertido você poder fazer uma mexida no jogo e deixar ele com a sua cara. Então, código aberto de Command Conker pra você que quer mexer, e pode, porque sabe, não tem que saber mexer, porque senão não adianta nada. La Liga Protrust, reúne CSGO latino-americano, La Liga, tá? Tá rolando uma liga latino-americana de CSGO, tá? Pra que você, será que ainda não tá sabendo, ela tá rodando, já vai pra segunda etapa, ó, já tem aqui alguns vídeos de algumas partidas dos times brasileiros. Tem o Detona Pound, tem o Imperial Games e tem o Everest, Everest? Qual o nome do Everest é? Eu sei que é Everest, não, não vou depender não, aqui, ó. Neverest, é, Neverest, é porque o Everest era o nome da minha patrulha senha, ó. É, 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 eu fui senha. É, senha era aquele que eu tenho mais velho, se vocês não sabem, tá? Nome de escultura. Olha aí, ó. Observation, lançamento autorizado, câmbio. Observation, que é um jogo de espacial, um jogo de terror espacial, vai tá, que é feito pela NoCode e vai ser aqui lançado, né, publicado pela Devolver Digital. Está aí, ó, anunciado pra você que vai querer jogar, ludo, tá? Ele foi lançado em Steam, 2019, tá? E aí, depois do lançamento do PS4, tá? Então, hoje disponível, perdão, ele chegou na Steam, já tinha sido lançado em PS4 e Epic Game Store e Rumble Store. Hoje ele chegou no Steam. F1 2020, torna-se o novo Rei de Mônaco. Se você não sabe, esse final de semana teria o grande prêmio de Fórmula 1 de Mônaco. Vai ser virtual, vai ter um grande prêmio virtual, mas na Fórmula 1, o PS4 lançou uma volta quente aqui com a AlphaTauri do Pierre Gossely, o piloto francês. Você pode dar uma olhada e curtir aí como vai ser você jogar nesse jogo assim que ele for lançado. Shadow Arena já está com acesso antecipado. É isso aí, a gente já vem falando aqui bastante tempo com Shadow Arena, das novidades, de como ele está sendo feito e produzido pelo pessoal da Pio Abyss, né? Que é pra PC, pra mobile. Não, pra PC não, pra mobile. E você já pode se preparar aí pra jogar ele, tá? Eu estou falando bobagem. Eu estou falando bobagem, ele é pra PC. Tá? E você já pode se preparar pra jogar ele, é... Que ele já está com acesso antecipado. Você pode baixar e jogar, ele tem todo em português e tem servidor Renault Brasil. E esse é o vídeo brasileiro, isso é muito legal, uma dedicação do game pra o nosso povo. Mortal Kombat Aftermath Trailer de Lançamento. Olha que legal. O trailer de lançamento do já anunciado, né? Mortal Kombat 11 Aftermath. Aftermath. Tá? Já está liberado aí, você vai ver como vai desenrolar mais ou menos a história do jogo. E pode ver algumas porradas rolando. Deu soninho aqui depois de uma semana muito dura, muito corrida. Tá? E tá aí, ó. Os personagens novos que vocês já viram nas outras publicações que a gente fez aqui. Tá? Porra, vai ser forte e vai ter um pouquinho mais de história. A história de mexer com o tempo sempre dá cagada. Vai por mim. Lego Star Wars, Beatles. A guerra agora no mobile. Olha, o Julião fez mais uma colaboração conosco. E ele jogou, ele se antecipou o lançamento no Brasil. Na verdade, esse jogo ainda não saiu no Brasil. Só saiu lá fora. Ele foi lá, baixou via PKP, PACP, PCK. Sei lá, aquele pacotinho. O pacotinho que você baixa pra jogar o jogo no celular. E ele baixou pro celular dele, Star Wars, Beatles, Lego. Que você joga com os Legos em batalhas de Star Wars. Provavelmente em tempo real. Ou em turno, não sei. Eu não sei direito aqui como funciona. Mas é um contra um, você é contra o outro. E aí a batalha vai ser divertida. Pode ver aí. Vale a curiosidade. Você já sabe. Se você clicar no sininho, você sabe todas essas notícias. Durante o decorrer do seu dia. NVIDIA recria Pac-Man com inteligência artificial. É, gente. A inteligência artificial refez o jogo olhando vídeos do jogo. É muito louco isso, bicho. É como se você estivesse olhando alguém jogar, entendeu? Xadrez. Você ficasse só olhando, 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 olhando. Sem entender nada do jogo. Só olhando. E aí a partir de um determinado momento, você escrevesse um manual básico de xadrez. Para você desenvolver o jogo como ele funciona. Ou seja, que a torre move só na horizontal e na vertical. Que o bispo só move na casa diagonal que ele começa. E assim por diante. Você não sabe jogar xadrez? Foi mal. Né? Devia saber. É muito bom para o raciocínio. Tá? E assim por diante. Então a máquina viu, 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 viu 50 horas de vídeo. E entendeu como funciona. E criou do zero o seu próprio Pac-Man. Pum, 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 pum. Elas vão acabar plum, pum, 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 pum na gente. Né? Todo nerd que é nerd mesmo sabe que um dia a máquina vai acabar matando todo mundo. Monstrum já está disponível nos consoles. Saiu para os consoles esse jogo de terror. Para você aí curtir. Monstrum já saiu no Xbox. Playstation 4 e Nintendo Switch. Ele já tinha saído no PC. Tinha tido muito boa recepção. Jogo publicado pela Soedesco. Feito pelo Team Junkfish. Beleza? Então tem aqui o vídeo. Você pode dar uma olhada mais um pouquinho. Explore o espaço em Battles. Nimbattles é um jogo para Steam. Que a gente recebeu aí para fazer um vídeo. Ou para fazer um releasezinho bonitinho. Para fazer o material. E em breve, se nada der errado, vai ter um review em vídeo. Feito pelo Gustavo. Ok? Então vamos esperar que você já dá uma conhecida básica no jogo. A Playmatch fará a Liga Escolar de Fortnite. A Liga... Se você não conhece a Liga. É a Liga Escolar Brasileira de Esports. Esse ano ela vai rolar Fortnite. Multiplataforma. Você vai jogar na plataforma que você quiser. Tá? E ela vai ser dividida por macro-regiões. Ou seja, as regiões brasileiras estão agrupadas para terem jogos diferenciados. E depois vai ter a final nacional. Olha que legal. Você vai poder ganhar prêmios. Participando. Aqui embaixo você tem o serviço de como começa a inscrição. Quando acaba, quando vai. Quando começa e tudo mais. Aqui tem inclusive a premiação. Os times que chegaram de primeira a quarta vão ganhar assinaturas do Playmatch Pro e pacotes de V-Bucks do Fortnite. É chique. É chique. E St. Nights. Ou St. Nights não. St. Rose. The Theory Remastered. Já a gang chegou. E disse que a gang tinha voltado na publicação anterior. E agora ela já está de volta. Já chegou. Já está remasterizada nos consoles e no PC. Você pode jogar esse clássico game de loucura. Porque esse jogo é loucura pura. Tá? No seu PC ou nos seus consoles. Ao seu gosto. Semaninha curtinha. Tá? Mais uma semaninha que a gente passou. Graças a Deus. Bem sobrevivendo a essa pandemia. Obviamente. Lavem as mãos. Fiquem em casa. Se precisar sair de casa. Põe a máscara. Se precisar sair de casa. Avista aquele macacão amarelo. Com aquela máscara. Aquela gara. Eu te garanto que ninguém nem chega perto de você. Não é ladrão. Mas rouba a gente se a gente sair vestido assim. Ok? Então é isso aí. Beijos. Eu fui.